Música 1997 foi um ano muito intenso. Muita coisa acontecia no planeta. Mas as minhas preocupações eram outras. Tá na hora de vocês perder esses cabaços, né? Tão tudo velho aí, com barbinha na cara. Eu sou parceiro de comer uma gostosa dessa. E num puteiro top. Pô, então só falta comida, né, galera? Amanhã. Fechado. E tu, Renato, o que tu acha? Só que antes cê vai ter que me pagar os cem reais, tá? Renato? 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 Levanta de uma vez, guri! Gosta dela, né? Ah, a gente só não conta pros guris, cara. Olha o sacolé! Acorda, os guris tão falando contigo. Tem o que vocês vão fazer com esse dinheiro todo aqui? Investe bem, sabe? A gente vai investir. É, investimento aí. Os quatro da sala do diretor! Ô, guris, vocês vão na festa quebradeira hoje? Sério, vai ter gente de todos os colégios. Vai, 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 vai. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. O que vocês realmente acham que vou entrar aqui? É que a gente fez a barba. A gente sabe onde teu pai guarda a chave do carro, né? Não, não, não. Nem pensar. É pintinho, amarelinho. Cabe aqui na minha mão. Eu me preparei psicologicamente pra comer alguém hoje. Promoção. Pegar o largar. Olha lá na frente, porra! Virgindade é a gente só perde uma vez na vida. Pode tirar a roupa. Quem não se lembra de como perdeu a sua? Eu me lembro muito bem.